As mulheres têm uma maneira muito estranha de pensá-los. Por que será? É porque muitas vezes elas pensam com o coração. Por isso que elas conseguem fazer da vida da gente esse inferno. Mas o pior são as que amam com a cabeça. Eu gostaria muito de ter a sua experiência um dia. Mas não adianta, eu acho que eu nunca vou conseguir entender a Cristina. Eu faço uma força miserável, mas não consigo. Cristina, eu acho que ela ainda não entendeu bem o que é o casamento. Não vai entender nunca. Mas o tempo conserta essas coisas, viu, Luiz Fernando? Pode acreditar. Para a Cristina é tudo um capricho de adolescente. Tudo. Casamento, filhos. Eu acho que para a Cristina esse método não vai funcionar, não. Funciona assim, Luiz Fernando. Funciona? Não acredito. O senhor não está entendendo. Eu estou entendendo, Luiz Fernando. Vocês tiveram as briguinhas, depois teve essa coisa de ontem à noite. Mas isso tudo é comum a todos os casamentos. Não foram só as briguinhas. Vocês estão até esperando o outro filho, não estão? Nós estamos. Então, quer dizer que o casamento de vocês também não está tão mal assim. Seu Alvaro, eu não amo a Cristina. E nada vai mudar essa situação. E nada vai mudar essa situação. Olha, esse chão de calor, não é ótimo. Toma um galho. Vê se você melhora. Está um pouquinho mais calma? Está sim, obrigada. Minha filha, problemas como esses acontecem. É. Você sabe, caiu a barreira. Eles ficaram presos. Eu tenho certeza que eles não puderam fazer nada. Foi de propósito. Não foi. Ah, Cristina. Sabe que uma vez aconteceu uma coisa semelhante comigo com seu pai? É, vou te contar. Nós saímos à noite. Aí chovia, chovia, chovia e estourou o pneu do carro. Bom, o Alvaro me disse que nunca teve steppe. É verdade. Tivemos que passar a noite fora. Você precisava ver a preocupação que a tia Júlia e o Murilo ficaram aqui em casa. Mas é diferente, dona Marta. Vocês são namorados. Mas a Ana e o Luiz Fernando são pessoas sérias, conscientes. E depois a Ana é casada com um dos homens mais importantes do país. E daí? E daí que você devia ter mais confiança na sua irmã e no seu marido. Eles se amam. A impressão que eu tenho é que eles se amam mais hoje do que quando se conheceram. Ah, minha filha, isso é da sua cabeça. Não é, não. Isso está no comportamento do Luiz Fernando. Na maneira como ele fica quando se fala no nome da Ana. O amor entre eles está em toda parte. Ah, não se tortura assim, não, Cristina. Toma um pouquinho mais de chá. Não quero. Não quero? Então eu vou levar lá dentro. Por acalmar, não fica inventando história pra sua cabeça, não, Cristina. Ah, minha filha. Será que o Álvaro demora? Cristina, eu acho uma coisa que o ciúme é terrível. Ele acaba descontrolando as pessoas. Ai, papai, está demorando tanto. Ele já vem. Fica sentadinho aí porque ele ficou de me buscar pra gente ir junto lá pra inauguração. A vida de você está ótima, não é? Ah, é. Bom, nem tudo são mil maravilhas. Mas a gente tenta não piorar a vida e sim melhorar. Por que você não faz o mesmo? Ai, por que será que ele está demorando? E por que você não foi procurar seu pai lá na casa dele? Porque eu não queria encontrar com a Ana. Por quê? Porque com o ódio que eu estou, Dona Marta, eu sou capaz de fazer uma besteira. No resumo, foi isso que aconteceu. Podia ter tomado outra atitude, né? Mas tem mais, senhor Alvaro. Tem muito mais coisa. Muito mais infantilidades da Cristina. Se eu fosse lhe contar, a gente ia passar uma semana inteira sentados nesse sofá. E foi sempre assim, Luiz Fernando? Não. Era bem pior. Eu que consegui aliviar um pouco as coisas. Você devia ter me procurado antes pra falar disso tudo. Eu achei que eu ia poder resolver tudo sozinho. É muito difícil fazer isso. É. Eu devia ter procurado o senhor logo no começo. Se você tivesse feito isso, quem sabe nós não poderíamos ter evitado que as coisas chegassem a esse ponto. O que é que eu posso fazer? É, Luiz Fernando. Essa sua vocação de herói pode funcionar muito na marinha, mas aqui fora não. O senhor me ajuda? Eu não sei, Luiz Fernando, mas, de qualquer forma, alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei, Luiz Fernando. Então, vamos.